A análise que nós temos hoje em termos de diagnóstico, de judicialização envolvendo as pessoas de baixa renda, nós temos um defeito crônico no projeto de nação brasileiro. Nós temos a previsão na lei de introdução ao Código Civil que presume que as pessoas conhecem as leis, mas nós estamos vendo na prática em casos que são centenas, aproximando de milhares agora, numa política habitacional forte que vai aumentar, nós precisamos nos atentar para a prevenção. A gente sabe que o ditado popular é muito mais barato prevenir do que remediar e nós precisamos estancar o sofrimento dessas pessoas e prevenir muito melhor o sofrimento de futuras famílias. Mas o mais importante que eu acho, nesse espaço deixar registrado, não discutam esses problemas sem ter a defensoria ao lado. Procure a defensoria pública nos seus diversos núcleos e as escolas e os centros comunitários, as lideranças comunitárias se articulem e se mobilizem em torno de uma pactuação de como nós podemos enfrentar esses problemas juntos. A defensoria pública sozinha não dá conta, o Ministério Público sozinho não dá conta, mas se cada um fizer a sua parte num grande projeto igual de promover uma sociedade mais justa, livre e solidária, eu acho que nós temos uma grande chance de sucesso. Então é nessa perspectiva que eu chamo a atenção, Daniel, da nossa função, que é também de divulgar o espírito da Constituição, que é a solidariedade, que é a fraternidade, e que o sistema de justiça deve fazer prevenção, e que o sistema de justiça precisa sair dos gabinetes e entender como se passa a vida real do povo que está inaugurando essa política pública. E assim, sentindo, mobilizando, engajando, eu acho que é possível todos se entenderem, diminuir essa distância da justiça com o povo. O povo é a própria justiça. Essa dignidade que a gente tanto busca na atuação da defensoria pública, ela tem que estar presente nessa aproximação que todos devem fazer por uma causa comum. Nós temos a fraternidade como uma história na Revolução Francesa, que agora a gente precisa dar conta de executar ela na prática. E eu acho que é importante essa missão nossa de exteriorizar a complexidade dos nossos serviços, que está na carta de serviço, que está no site da defensoria, que está nos nossos contatos, que está nas nossas redes sociais. O acesso precisa ser facilitado. Acessar a justiça, ela precisa... Nós precisamos agora, fundamentalmente, de criar novas formas de acesso à justiça. Sabemos que a judicialização é apenas uma das formas de acessar. Agora chegou o tempo de nós pensarmos em novas formas de justiça, novas formas de acesso. E eu queria muito que você, dessa sua contribuição final, passando a sua palavra, dessa grande missão nossa, de encurtar a distância da justiça com o povo brasileiro. Essa é a missão e a razão de ser da própria Defensoria Pública, né? É servir de ponte, é servir de instrumento, de cidadania e uma expressão da própria cidadania. Então, esse é o nosso desafio diário. Obrigado. 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 Obrigado.